No Brasil, a cada 36 minutos, um homem morre vítima de câncer de próstata. Segundo dados do Ministério da Saúde, 14.484 homens morreram em decorrência da doença no país em 2015. Chamar a atenção para a necessidade de diagnosticar precocemente esse tipo de câncer, que é o segundo mais comum entre os homens brasileiros, é um dos objetivos da campanha Novembro Azul. Esse mês se tornou um símbolo para que nós possamos chamar a atenção da população, no sentido de fazer um rastreamento do câncer de próstata. Por que isso? À medida que vai avançando a idade do homem, ele tem mais chance de ter câncer de próstata. E quanto mais cedo nós fizermos esse diagnóstico, melhor seria o tratamento, melhor seria o resultado. Praticamente, esse paciente teria uma alta chance, muito grande chance de cura. Então, é muito importante alertarmos que o rastramento faz com que nós possamos curar o câncer de próstata. No comparativo, em 2016, o Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, atendeu 137 novos pacientes com tumor de próstata, 166 em 2017 e em 2018, até outubro, 141 casos. A incidência é maior em pacientes a partir dos 65 anos e é indicado iniciar o acompanhamento do urologista a partir dos 45 anos. Na verdade, o Hospital São Vicente aqui é um centro regional em que já há muitos anos nós fazemos o diagnóstico, fazemos o tratamento tanto cirúrgico como radioterápico e, eventualmente, o hormonioterápico e o quimioterápico, se necessário. Portanto, nós temos as mesmas condições de qualquer centro, grande centro do país, ou da América do Sul, ou da América Latina, para tratamento do câncer de próstata. Nós estamos com uma média de até 30 dias, 40 dias, para que a gente possa operar um paciente. Então, nós estamos muito bem diante de todo o quadro nacional aí. Um paciente diagnosticado com câncer de próstata, no máximo, em três meses, ele está sendo operado. João Batista tem 54 anos e descobriu que estava com a próstata alterada após fazer os exames de rotina em uma unidade básica de saúde de Jundiaí. Após ser diagnosticado com câncer, passou pelo atendimento do próprio médico e, rapidamente, foi operado. Hoje está praticamente curado. Eu deixo o recado assim que eles vão, que procurem o atendimento, para descobrir o mais cedo possível. Porque depois, se for esperar sentir algum sintoma, eu não sei quando que vai ser, porque eu não sentia nada. Aí já pode ser tarde. É, pode ser tarde demais. Não tem que ter medo, tem que procurar o médico. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo, tem que procurar o médico. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 20% dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados da doença, fazendo com que a taxa de mortalidade chegue a 25% dos pacientes. O principal motivo para as altas taxas é o preconceito dos homens em fazer o exame de toque retal, fundamental para descobrir a doença. Essa é a mensagem. O câncer de próstata tem cura desde que seja diagnosticado precocemente.